Boa tarde meus amigos, hoje já é dia 25 do 10, já fiz um vídeo hoje, vou fazer outro, já passa do meio dia, domingão chuvoso e um cliente que não pode fazer o carro durante a semana porque ele usa, trouxe hoje para eu fazer é um Renault Clio 2010, muito bem conservado, ela cuida de forma extremamente zelosa desse carro qualquer barulhinho, qualquer diferença ela já traz para ver e esse carro eu já apertei aquela porca da Mocinete que estava solta a princípio eu pensei que salvaria o rolamento, porque ao apertar a porca, quando ele apareceu aqui estava fazendo barulho e ao apertar a porca nós demos uma volta e o barulho tinha sido sanado, mas não, passou um tempo, rodou, o rolamento acabou sendo afetado e agora ele vai ser trocado, é o rolamento dianteiro direito, ela graças a Deus aceitou um pedido que eu fiz ela comprou o cubo da roda, comprou uma marca muito boa, porque as vezes quando roda solta o cubo acaba sendo afetado e quando não é afetado, todo mecânico sabe que quando vai tirar o rolamento, a capa interna do rolamento acaba ficando grudada no cubo e nós temos que tirar ele na talhadeira e na marreta, e dessa vez eu não vou precisar fazer isso, porque ela já comprou o cubo bom para ela e bom para mim esse é o carro, ela disse que vai vender, ele é ano 2010, não sei que valor ela vai pedir ainda é 1.08 válvulas, andei com esse carro, firme, muito bom, e o rolamento é desta roda está aqui uma visão da suspensão já sem a roda eu já tirei a porca da ponta da mocinética, é uma porca autotravante mesmo depois que você solta, ela não roda sem auxílio de ferramenta e ela não solta facilmente, então significa que quando esse carro rodou com ela solta é porque quem mexeu a última vez, não apertou eu não vou culpar o profissional, porque isso pode acontecer inclusive comigo agora vamos lá, eu soltei sem tirar eu soltei depois que eu tirei a roda, então eu soltei no alto esse disco é ventilado eu uso um recurso de colocar uma chave Philips entre o disco e a pinça, isso aqui não recebe muito aperto então solta de boa eu tirei os parafusos que eu coloquei aqui para travar o disco porque esses pequenos que são os guias do disco não são suficientes eles são presos aliás, a ferramenta que nós usamos para soltar esses parafusos que eu vou precisar tirar é a T40 outra chave Torx que eu vou ter que usar é aqui no terminal caso a porta comece a soltar, eu vou ter que dar uma travada no fuso com uma T30 a manga é presa aqui no amortecedor com dois parafusos M12 acho que por 1,5 ou 1,75 sextavado 18 dos dois lados embaixo, aliás, vamos por partes aqui também a pinça é presa, o cavalete da pinça é preso por dois parafusos M18 esta porca do terminal é M16 e aqui embaixo no pivô eu ainda não vi mas também não é muito importante, deve ser M16, M17 eu acredito que não seja M17, está mais para M16 vou mostrando para vocês na sequência de cara eu já vejo que este carro aqui está muito bom cara de carro um pouco mexido e se foi mexido, foi mexido por alguém que tinha capricho está aí para vocês uma visão da manga de eixo já sem o disco, sem a pinça tirei também o terminal e tirei este parafuso daqui que como eu havia falado é com sextavado 16 M10 por 1,5 com sextavado 16 ele prende a manga ao pivô para tirar esta manga do lugar agora só falta soltar aqui estes parafusos que prendem a manga ao eixo do amortecedor então a manga é presa da seguinte forma ao eixo do amortecedor por cima com dois parafusos e embaixo, no pivô, para um outro parafuso único ela é responsável por receber o semi-eixo que sai do câmbio que faz a tração para este carro andar peça de vital importância é aqui que fica o rolamento o cubo que ela comprou é este aqui o cubo entra dentro do rolamento quando desprezamos, tiramos o cubo do lugar ele sai com a capa do rolamento isto é, ele destrói o rolamento e depois para tirar a capa temos que usar de talhadeira ou um sacador eu não tenho este sacador e eu também nunca vi um sacador funcionar para isto aqui foi retirada a manga e transcorreu tudo bem sem muita dificuldade, não ofereceu resistência o pivô saiu de boa é, carro bom carro que não está dando trabalho aliás, não trabalho acima do necessário está aqui o rolamento já tirei a trava de trás agora estou separando umas ferramentas que eu vou usar na prensa lá em cima e vamos lá bom, eu já saquei o rolamento já saquei o cubo infelizmente eu não posso mostrar para vocês o processo não tem quem filme para mim não tem tripé né este aqui é o rolamento velho ou melhor, o que sobrou dele este aqui é o cubo velho e aqui onde está apontando o meu dedo é a capa que eu falei para vocês que sai junto com o cubo não tem como salvar então, se algum dia alguém disser para você que vai trocar o cubo e pedir para você comprar o rolamento pode comprar o rolamento porque realmente se você vai trocar um rolamento da roda dianteira aliás, um cubo da roda dianteira ao sair ele estraga o rolamento então, não é sacanagem do mecânico esta aqui é a manga de eixo já sem o rolamento o rolamento novo está aqui ele vai ser prensado aqui e travado e em seguida vai ser colocado o cubo o cubo entra depois que o rolamento estiver no lugar está aí já desci lá de cima rolamento e cubo já foram prensados na manga rolamento na manga e cubo no rolamento e foi tudo sereninho o que eu quero dizer com tudo sereninho? isso é para os mecânicos que tem experiência eles vão entender o que eu quero dizer sereninho é quando você coloca um rolamento e ele desce até o fim com baixa pressão na prensa que não passou de 3 toneladas sem dar estalo nenhum sabe quando você está prensando o rolamento daqui a pouco você escuta aquele que ele cedeu para entrar então isso significa que ele foi bem alinhado desde o começo e desceu suave isso é um bom sinal o cubo também entrou rolamento tranquilo o cubo roda com aquela pressão normal sem travar muito bom sinal agora é só montar no lugar e entregar o carro terminado agora é só colocar a roda apertar os parafusos carro no chão e dar uma volta para ver como ficou ligar para o cliente e serviço concluído e lógico né a hora que for dar uma volta faço mais uma tomada eu já estou andando com o carro e já posso adiantar que o serviço de troca do rolamento ficou 100% barulho do rolamento sumiu o único ruído que eu escuto talvez seja de um pneu lá atrás mas não é rolamento é pneu eu sinto que o carro apesar de ele marcar 188 mil rodômetro ele lembra muito um carro novo porque ele é todo durinho ele não faz barulho ele não chacoalha o motor é silencioso talvez tudo isso graças a uma paranoia saudável da proprietária é que qualquer coisa está correndo no mecânico para resolver toda vez que ela sente ou nota alguma coisa diferente ela vai no mecânico isso é muito bom muito bom para o carro e muito bom para quem for comprar então eu já estou dizendo esse carro está à venda ele é ano 2010 é CRIO 1.08 válvulas ele não tem vidro elétrico é um modelo simples quem quiser entrar em contato eu vou deixar os telefones do proprietário e da proprietária vai ficar nos créditos do vídeo ano 2010 eu recomendo o valor parece que ele falou que era 15 mil não tenho certeza vocês entrando em contato eles te respondem então mais um serviço concluído aquele abraço é um vídeo quellä você Brandberry e sim eu vou deixar eu vá eu ver aqui a gente que aqui vem eu ver é só eu vou deixar t gente aí que